Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o manchadinho que era um berral Bezerra aqui deve dar quase uns 25 a 30 quilos ele Daqui a pouco vou curar o umbiguinho dele Ele querendo berrar Né neguinho? Né neguinho? Essas manchas marrom dele provavelmente fica preta Um bezerra bem grosso, um bezerra bom Ele querendo berrar E é isso aí galera, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe seu comentário, deixe mais sugestões de vídeo Se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário E é isso aí, vou mostrar os outros agora pra vocês Ele vai ficar preso aqui uns dias até Até ele acostumar E a mãe dele também Quando a mãe dele não esconder ele mais, aí já solta Pra lá Os outros bezerros Acabou de sair do curral agora Estão indo tudo lá pra baixo O reizinho, a daminha, a periguetinha e o platinim O platinim está aqui atrás, já acostumou com os bezerros Então ele já está andando atrás dos bezerros pra lá e pra cá Ele também já está aprendendo a comer já E a remue E é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like Já se inscreve no canal Já clica aí no sininho para ativar as notificações Deixe seu comentário, deixe mais sugestões de vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo E a mãe da minha manchada ali foi Pasta agora que ela está com a barriga vazia Perdeu uns 30kg de barriga já Só De jogar o bezerro pra fora Mas é isso aí Até o próximo vídeo